Fala galera, estamos aí começando o domingo, agora são 9h28, isso aí era 9h15 de casa, já comecei, já fiz uma corrida pela Uber de R$10,00, R$9,00 eu acho que é aqui, deixa eu só confirmar, R$9,60 e agora estamos aí com essa corrida aqui, tô aqui em Campo Largo, ela vai me levar lá pro Picurrilho, daquele jeito né, 1h10, 1h15 km, na 99, como eu expliquei ontem né, hoje nós já estamos aí com 97, mas é pelo que ficou de ontem né, as promoções que foram pagas hoje, R$14,00 que eu fiz depois da meia noite, e vamos ver como vai ser o nosso domingo de Páscoa aí né gente, pra quem não me conhece ainda, tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo na cidade de Curitiba, desde 2018, venho aqui trazendo conteúdos pra tentar ajudar vocês a aumentar os seus ganhos e melhorar o seu dia a dia de trabalho, também vai buscar o passageiro, daqui a pouco a gente volta. Não deu aí muito pra gravar hoje aí pra vocês né, tava bem corrido, 4 horas de trabalho dinheiro, e até o momento aí ó, R$267,00 na Uber, e na 99, R$103,00. Claro, tem aqueles R$97,00 né, que eu comecei o dia pela manhã ali né, já com R$97,00. Mesmo assim né, é um resultado excepcional né, a gente tá dando mais aí de R$50,00 por hora, e mais de R$60,00 por hora, em 4 horas, somando só o que deu na Uber. Então tá um resultado muito bom, mas também agora a compensação dinâmica deu uma quebrada né, tem ali um pouco na região central, eu tô aqui no Barreirinho né, acabei de vir com uma corrida pra cá, então agora eu vou parar, vou almoçar né, que já são 1h30, eu não almocei ainda, a não ser que chame alguma coisa, até chamou aí mais 1h33 o quilômetro, vou almoçar primeiro. Bom, eu falei pra vocês né gente, eu ia jantar, ia almoçar né, jantar, tô ficando maluco já, ia almoçar né, mas chamou essa corredinha aí ó, 14 quilômetros, R$27,00 lá pro Santo Inácio, eu tô aqui no Barreirinho, então vou me deslocar pra lá, lá, fico mais próximo do centro, e daí vou ver se eu consigo parar pra almoçar lá né, mas é assim mesmo, domingão tá bom, tá dando bastante trabalho, tem muito que aproveitar aí, porque provavelmente lá pra umas 3 horas da tarde, por aí acredito que vai dar uma caída um pouco no movimento né, daí volta aí a partir de umas 6 horas, eu acho que já começa a voltar de novo o movimento até umas 8, 9 horas, lembrando que hoje tem final né, do Campeonato Paranaense, Atlético Cascavel, então até a Uber marca ali um evento né, pra esse horário aí, entre 8 e 9 horas né, que é o horário que eu pretendo tá indo pra casa, beleza? Vamos lá buscar esse passageiro aqui, daqui a pouco a gente volta. E aí galera, olha aí como é que tá o final do jogo do Campeonato Paranaense. Pra quem não conhece Curitiba, aqui é a Arena da Baixada e aqui estamos em volta ao estádio. Pera aí, é pouca gente, será? O estádio está lotado ao redor do estádio. Hoje tem Atlético Cascavel né. E nós estamos aí trabalhando né gente, vamos ver aí né, final desse jogo aí é pra demanda estar bem alta né, apesar que vai estar um trânsito bem alto também. Fala galera, chegando aí em casa né, já estamos aí na garagem, agora são 5 para as 10. Hoje a gente rodou 350 quilômetros. E vocês estão acertos para ver o resultado? É, hoje foi um dia muito bom de trabalho. Domingo de Páscoa, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores né, que essa semana seria muito boa e que o domingo provavelmente seria um dia muito bom. Mas vamos, chega de enrolação, vamos ver quanto que foi o resultado de hoje. Na Uber 680 em 32 corridas e na 99 123. Então fechamos aí né, o domingo de Páscoa com 803, quase 804 reais. Eu abassei o carro ontem e abassei o carro agora antes de vir embora né, então abassei o carro foi 134 reais. Então deu um lucro bem bom aí no dia aí. Hoje estava muito corrido até que eu não consegui ficar gravando muito para vocês durante o dia né, mostrando para vocês as corridas que eu estava pegando e como que eu estava fazendo a estratégia do dia hoje. Mas foi um dia bom, acredito que quem foi para a rua hoje ganhou bastante, ganhou um bom dinheiro né. E no resultado semanal, aproveitar já passar né, fazer um fechamento semanal aí. Já vamos ver aqui ó, 99, 629,91 e na Uber 1,381 em 40 horas online. É isso aí. Se a gente for ver bem, eu fiz aí 2.010 reais em 3 dias trabalhados. Eu trabalhei essa semana na quinta, no sábado e no domingo né, não trabalhei a sexta-feira, aquela sexta-feira é a santa. Então como eu sempre disse para vocês aqui, é fácil ganhar dinheiro na Uber? Não, não é fácil, mas é possível. E como vocês estão vendo aqui, eu sempre venho trazendo os vídeos aqui mostrando vocês, incentivando vocês que sim, é possível. Na quinta eu fiquei 14 horas trabalhando, no sábado ontem fiquei 14 horas e meia trabalhando e hoje aí foram 12 horas e meia né, quase 12 horas e 40 na rua trabalhando. Então é bastante horas, nos dias que eu trabalho eu pego forte mesmo, fico, puxo bastante horas, mas o resultado vem. E tá aí, tenho mostrado para vocês semana após semana. Então é possível fazer? É. Fácil? Não. O resultado da semana foi esse. O vídeo de domingo, não consegui gravar o dia todo como eu falei para vocês, mas trazendo para vocês aí o resultado do dia. Um dia muito bom, espero que o de vocês tenha sido também ótimo, tenha sido um final de semana bom para todos que estavam na rua. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que a gente vem a postar. Fiquem com Deus, boas corridas e até o próximo vídeo.